Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabei de ver um com submetralhadoras. E com esses são três. E com esses são três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eles estão vindo pra cá. O que quer que a gente faça? Disparar. Bem entendido. Eu pedi ao Pak Katar e alguns reforços. Eu pedi ao Pak Katar e alguns reforços. Eu pedi ao Pak Katar e alguns reforços. Tchau, tchau.